Olá, boa tarde, sou o Pedro Moreira, tenho 23 anos, estou aqui no Fórum Viseu para o Cassin DMTV. Já sabes como ligar o teu Zonetphone? É tão simples que se explica num minuto. Basta ligares o teu computador ao router, entrares no site da Zonetphone, escolheres a tua password e o teu username e pronto, já estás conectado. Aderes já ao Zonetphone.